Olá, amores! Estamos domingo no Mateus, tá? E aí, eu tô precisando de leite e trigo sem fermento, tá? Eu tô precisando dessas duas coisas, graças a Deus. Eu fiz bastante compra, né? Veio a compra da BBB, veio a compra da JB, veio a compra da Oceana Azul, veio a compra da Moriá, né? Então, assim, eu tô abastecida. Ah, eu tô precisando de pirulito. Eu tinha esquecido que tinha acabado o pirulito ontem. Vou virar a câmera aqui, é 26, tá? Então, eu vou levar dois pirulitinhos desse. Eu vou levar dois pirulitinhos desse, ó. E aí, eu vou... Meu marido vai... Tá ali, eu pedi pra ele pegar o leite e o trigo, mas eu vou ver se ele já pegou um carro pra gente pegar o leite e o trigo. O dele... Ele estava ali, mas ele sumiu. Ali... Esse homem... Por aí... Por aí não entra, ó. Ah, ele vai pegar o carro de dentro. O leite e o trigo mesmo, ó. R$4,99,00. R$2,99,00, que moça. O leite, R$16,99. O dois trigo, R$8,39,00. O óleo, R$8,39,00. Nossa. Deixa eu me tocar. Tô aqui, como tá bem amamentadinho. Eu tô de açúcar. Eu tô bem de açúcar. Aqui, ó. Baixe agora. Tudo pra mim. Baixe o quê, gente? Isso aqui, ó. Que é o aplicativo. Vou baixar, né? Olha, gente. Que é essa placa pintada à mão, ó. E colada aqui, ó. É não. Ó, é. Colada. Tá vendo? Aí, esse emoji aqui também tá colado. Bem bacaninha. Olha essa promoção aqui. Receba R$0,90 por unidade. Então, a gente tem que correr, porque hoje é um dia corrido. E é o dia que eu mais gosto do meu Matheus, sabe? Porque tem pouca gente. Né? Tem, assim, bem legal. Pronto. Achei o trigo que eu quero. Ó, R$3,49. R$3,49. Mas isso eu vou levar dois. Só a partir de dez, tá aí. Vou pagar R$3,69. Eu só vou levar dois. E é bem pouquinho que eu vendo. Isso aqui é a mercadoria que vence rápido. Tem que ter muito cuidado. Eu vou atrás do marido. Olha. A fécula tá R$4,65. Ah, coisas cor de arroz. Ah, não, acho que eu não comprei, não. Feijão preto, São Rei. Eu vou levar dois feijão preto, porque nem um. Ai, gente, que bonitinho. Olha isso. E foi um dos primeiros brinquedos que minha filha teve. Um da pequenininha. Há 12 anos atrás. R$3,99 o Max. Vai caber o marido. Olha, gente. O molho de tomate. R$1,19. R$3,15 o macarrão. R$59,00 nisso. E mais? Ai, que bonitinho. Bem decoradinho que é o dia das crianças já, né? Que estão na reposição. Cadê o marido? Cadê o marido? Que bom por aqui. É, eu morro. Quando a gente vem dois no supermercado. É complicadinho, né? Porque a gente se perde. olha o perdigão abaixou aqui 52 e 44 vocês viram que lá no que lá no açaí estava 49 né olha lá o homem gritando lá no cinto da minha cara corre papai olha bem bonitinho decoradinho pra criança ó hoje vai ser bem corrido gente é só isso que nós estamos precisando e a gente eu deixei lá dos leite líquido só o trigo mesmo que está zerado mas o trigo é uma coisa que pode até acontecer que hoje e amanhã não apareça nem ninguém procurando que é bem difícil mas assim a venda de trigo está me surpreendendo está aumentando aqui gente nós vamos fazer só isso só isso bora embora bora pra lá aqui não paga não vou pra lá e lá nem tem ninguém bora bem máximo 10 volumes é não tem 10 volumes então é isso gente até o próximo vídeo que Deus abençoe vocês bom domingo muitas vendas tá tchau 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 tchau